O Correio vem sendo mês de Abril, São Noroeste, mês de Maio, São Noroeste, mês de Novembro, São Noroeste, mês de Dezembro, São Noroeste, cada mês vai ser o Noroeste. Ação, não tem um indígena falando, não tem um representante da FUNAI falando, só que quando aparece... Nem de ONGs também, nem de ONGs, não fala ninguém contra o setor Noroeste. Se fosse falado do Lúcio Costa, era para a classe C, D e E, não era para a classe... 2 milhões de reais não é classe C, D e E, especulação imobiliária nítida, assim. Ele colocou que a questão indígena é bizonha, que é o estudo de impactos ambientais, relatório de impactos ambientais. Está nítido, assim, que os estudos estão sendo feitos de uma maneira superficial, né? Tem gravado, inclusive os próprios biólogos, que foram contratados por uma empresa para fazer a pesquisa do Eia Rima, falando que lá só tinha cachorro em vira-lata e carroceiro de fauna. É esse o estudo, não dá para se levar a sério um estudo desse. E a questão do PDOT é muito séria, porque foi dado um golpe no que a comunidade tinha colocado como as melhores estratégias para a ocupação territorial. E, simplesmente, o plano foi todo mexido dentro do governo, não é? E quando, depois que você tem audiências públicas e que você aprova, você não pode mais mexer no executivo. Então, na verdade, a questão é também de preservação ambiental, de sustentabilidade dessa cidade. É uma cidade que, não sei se vocês sabem, a disponibilidade de água que Brasília tem é das cidades que têm a menor disponibilidade. Nós temos uma vazão de 1.500 metros cúbicos por habitante, quando a vazão, que é considerada razoável, é de 1.800 para cima. Então, nós estamos chegando ao chamado estresse hídrico. Não é uma falta, mas é chamado estresse, ou seja, pouca disponibilidade. E como Brasília aqui é uma espécie de berçário das águas do país, o que é que acontece? Na medida que a gente pavimenta tudo, a possibilidade de sustentabilidade dos recursos hídricos daqui vão diminuindo gradativamente. Então, quando a gente fala numa questão ambiental, não está falando, não é simplesmente não pode construir, mas é onde pode ser feito. Por isso que eu digo que, quando a gente apoia a questão dos povos indígenas, é uma questão pela vida e pela vida, a qualidade de vida nessa cidade. Não só deles, mas de todos nós. E como eles zelam para que a natureza seja preservada, ela é a grande mãe para eles, então, na verdade, eles são uma espécie de nossos guardiães. E a gente tem que lutar ao lado deles exatamente porque eles nos legam a possibilidade de qualidade de vida para nessa geração, para muitas outras que, onde habitar esse lugar. E aí E aí e ao kateca o afealha forte. É preocupante a gente que se diz dono da mãe terra, se diz os primeiros habitantes da mãe terra, nós índios desse Brasil sagrado, nós estamos sendo os últimos. Nós preservamos a natureza, nós vivemos direto com a mãe terra, sabe, conhece das raízes, o remédio, sabe da vida de tudo, dos pássaros, da água quando está triste, do fogo, toda a natureza é nossa vida. O homem branco faz a lei deles, mas faz a lei dele no interesse, não preocupa mais se tem filho, se tem neto, se tem a vida deles que vai respirar, se vai destruir a natureza. Eles muito pobres, muito pobres de cultura, de espiritual, falta muito, e se não tiver cuidado, Brasília pode afundar. Eu já andei muitas batalhas aí, para conversar, para explicar tudo, mas passa por aqui e sai por aqui. Negócio, mas dinheiro, dinheiro é vida dele, mas não preocupa de saúde deles, não preocupa da água, não preocupa de nada, só isso. Bananal, eu acho uma luta parecida com a gente também, porque a gente leva essa bandeira para qualquer lugar que for. E, como a raposa também, tem que haver uma mobilização nacional para que isso seja esclarecido, seja justamente escancarado assim, dizer, não, realmente nós não gostamos de índio mesmo, nós não queremos isso, índio na nossa sociedade. É uma luta que a sociedade tem que pegar, essa luta, a sociedade tem que começar a se perguntar mesmo, o que é viável para a sua vida, o que é bom para o seu filho, o que é bom para mim. É uma coisa que a gente tem que se perguntar toda hora. O cientista prevê aí, a questão da água, né, que vai acabar, a questão do ar que vai acabar também, que o planeta vai, né, e as pessoas ainda colocam acima disso tudo, a questão do dinheiro, a questão da ganância. Olha o olho dela como é grosso. Nossa, é que cheiro de resistente. É difícil achar uma canela de gema tão forte assim, né. É ó, ó. Muito lindo. Casca, para tirar sem a água, é morna a água, é coca dentro, aí fica meio vermelhinha a água. E cura, né. Inflamação, é da casca, né. É, biscoca, toma banho. Ela toda cura, a folha, a casca. O pediávulo todinho cura. É. Todinho, 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 todinho. O Oeste vai ser feito agora, em 2008, como é a pretensão do governo, dez anos depois, nós já sabemos exatamente o que vai acontecer. Será causa de uma degradação ambiental, de mananciais e de aquíferos, tremenda. Toda essa paisagem que nós vemos em volta, os símbolos que eles já colocaram, o seu santuário, esse verde, a gente está no coração do que vai ser uma área de uma superquadra riquíssima, gigantesca, com valor imobiliário de cerca de 11 bilhões de reais no conjunto. 11 bilhões de reais de mercadoria imobiliária implica num peso político gigantesco. Com 11 bilhões de reais você elege bancadas no Congresso Nacional, aliás, você elege um Senado Federal inteiro, uma Câmara inteira e faz um presidente da República. Então, essa é a força que se coloca contra a preservação de Brasília e a possibilidade que nós temos aqui é esse sonho muito especial de Brasília, capital da cultura brasileira, de Brasília, sede dessa diversidade cultural brasileira. O Parque Ecológico Norte, onde se insere a terra indígena bananal, tem a função ecológica de alimentar uma área de recarga com as chuvas, para que essas nascentes aqui mantenham o seu regime hídrico e possibilite essa qualidade do Lago Paranoá. Eles não sabem o que dizem, não sabem o que fazem contra nós. Essa terra é a nossa felicidade. O grande Tupã sabe que nós estamos certos e os brasileiros estão certos quando eles dizem, meus antepassados foram índios, meus avós, eu sou neto, bisneto de índio. O homem branco está equivocado. Se ele tomar a nossa terra, haverá uma escuridão grande no espaço. Essa terra será amaldiçoada. Os cupins selvagens, os camaleus guerreiros, em todos os nossos terreiros, o homem branco expulsará. As grandes epidemias e doenças virão para atacar o homem branco, porque o homem branco está endividado, não com nós, os homens filhos da terra, mas com o grande Tupã. Quem fere o grande Tupã, fere a mãe ferra, ele está incriminado. Ele vai pagar um preço que nós não sabemos o quanto irá custar para ele.